Olá meus amigos, buenos dias. Mais lindas, olá meus amigos, buenos dias. Já está a passar esta noite. Eu espero que estejam passados de maravilha. Ok? Espero que estejam passados. E estejam todos. Sim, hoje vou conhecer uma receita. Vai ser arroz com leite, totalmente tradicional. Arroz com leite, totalmente tradicional e caseiro. Ok? Entre os sabuelos, é uma receita de tio Afonso, o seu Afonso, que é de sua madre, que é de sua abuela e que é da senhora que vivia com sua abuela. Então, o nome seja totalmente tradicional e muito rico. Vale? E o que é que o sítio? O sítio vai ser sempre fazemos uma tradição. Olá Kisi, tudo bem? E a Kisi também é essa minha amiga, coxineira, dominicana, pero já é espanhola, que é nacionalidade espanhola. Escutamos junto no sítio do Carlos Rossi. Não é Kisi? O que é Kisi? Para ti e tua família, que faça o melhor que puder, vale? E sim, então para cada 100 gramos de arroz usamos um litro de leite. Para cada 100 gramos de arroz usamos um litro de leite. Martín Fernandes Garcia. Olá Martín, tudo bem? Que tenha um bom dia amigo. E sim, como falei. Para cada 100 gramos de arroz usamos um litro de leite. Pelo mesmo caso, eu vou usar 120 gramos de arroz. Olá Maria José. Boas dias, tudo bem? Maria José Arca, minha abuela que é rirrada. Boas dias Maria José, espero que esteja passando bem. Espero que tenha passado uma noite maravilhosa. E que faça um acento por um fim de semana estupendo. Ok? Gente, é muito de menos de nossa lenda. Ok. Eu vou nadir aqui os 120 gramos de arroz. Vale? Dentro desse centro, dentro dentro. Dentro desse 120 gramos de arroz, eu vou nadir água caliente. É vindo. Vale? Não muito. Ao cobrir o arroz. Vale? Solamente ao cobrir o arroz. Um pouquinho. Vale? Já está. Já está. Já está. Ok? Já está. E com isso, eu vou ir ao Alex Cruz. Alex Cruz é o filho de um grande amigo que eu conheci do ministro Carlos Augusto de Brasília. Olá amigo. Um beijão para ti. Um beijão para o seu Carlos. Que faz tempo que eu não falo com ele. E que espero que vocês aí estejam tudo bem. Ok? Sim. Como eu comentei antes. Não? Agora. É... Eu vou estar... Vou estar sempre movendo. Eu vou estar sempre movendo o arroz. Para que esteja cremosito. Não? Porque o arroz. Tem que soltar o emidão que há. Para que quede cremoso. Ok? E aqui. Eu já tenho o leite. Vale? O leite já está caliente. Porque eu puse as espécies para dar aroma nesse leite. Eu puse pele de lima. Ok? Roma de canela. E cravo de la índia. Para soltar o... Não deixei... Não deixei... Não deixei o... O leite... E vir. Eu puse para correr solamente aroma. E para correr aroma... O leite não é necessário. É vir. Tiene que estar... Em fogo bajo. Não? Correr aquela temperatura. Para ir correndo... Aquele aroma. Para saborear. Não? Ok? Vale. Pois aqui eu tenho... É... Meu arroz. Que eu já estou movendo. Que tem que sempre mover. Ok? Tem que sempre mover. Para que não pegue. E como eu comentei antes. Para soltar o emidão. Fernandes Condes. Olá, Fernando Condes. Buenos dias, meu amigo. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Eu espero que a família também esteja tudo bem. Ok, amigos? Vale. O meu arroz... Quando é que eu vou nadir? A la leite. Vou nadir la leite... Quando o meu arroz secar. Porque eu não tenho água no arroz. Não? Como eu não tenho água no arroz... Eu vou ter que deixá-lo secar um pouco. Vale? E para eu não parar de mover. Eu tenho que sempre estar movendo o arroz. E para finalizar este arroz... Eu vou nadir uma gema de huevo batida. No finalzinho... Eu vou nadir uma gema. Vale? E depois o açúcar. Açúcar que dá gosto de cada um. Não? É... Muitas pessoas maiores, jovens também... Sofremos de diabetes. Não? Então não é recomendável usar açúcar. Não? Podemos usar outro tipo de açúcar. Como o do corante. Essas coisas todas. Não? Nesse caso eu vou nadir açúcar. Não muito. Entende? Vale. Aqui eu já tenho o arroz... Já seco. Vale? Já tenho o arroz já seco. Eu vou nadir o leite em duas tandadas. Vale? Vou colocar metade do leite. Me falaram... Não vai colar leite. Não, não vou colar leite porque eu vou usá-lo... É... La casca de la lima. E da casca do limão. Que seu Afonso lhe gusta muito. Não? E... E a mim... Particularmente me gusta muito também de la canela. Perdona. Me gusta também de la canela, claro. Pero me gusta muito de la clave de la India. É muito rico. Muito, muito, muito rico. E vocês outros estiverem gostando aí... Podem clicar no coraçãozinho... Que está te gostando... Ok? Compartilhe. Vale? Também tenho receitas... Tengo vídeos muito interessantes. Servi, Delgado. Que tal, amigo? Bons dias. Assim, me gusta muita gente que está me acompanhando... Ok? Em direto. Sempre eu digo... Minhas receitas são... Receitas de sabuelas. Receita caseira. Tradicionais. Vale? Não me busco... Hacer complicações... Nesses momentos. Até porque eu não tenho muito espaço na minha cozinha. É uma cozinha pequena. Porque eu vivo num piso de 60 metros quadrados. E minha cozinha é bastante pequenita. E necessita de uma reforma. Não? Para estar um pouco melhor. Isso pouco a pouco, não? Isso pouco a pouco. E claro... E amanhã também eu vou estar entrando em direto. Eu vou fazer abas com ameijas e gambas. Abas com ameijas e gambas. Vai ser uma receita que vai estar muito rica. Mas estaria muito rica também com bacalhau. Mas como eu já levo dias cocinando bacalhau... Então eu vou usar ameijas e gambas. Vale? Vai estar muito rica. Você já mira que eu não paro de mover o meu arroz. Não? Eu não paro de mover o meu arroz. Sempre Deus tem que estar movendo o meu arroz. Vale? Aqui no mesmo recipiente que eu tenho o arroz. Vale? Eu vou usar a gema de ruego. Vale? Para finalizar. Oh, meu Deus! Eu vou nadir um pouquinho de açúcar. Para eu poder bater as gemas. Vale? La gemia. Isso é uma gema de ruego. Uma só. Vale? E na hora de empratar. Que eu vou sacar uma foto e vou subi-lo. Vale? E eu vou empratar com papaya. A mim me gusta com... Com mango. Pero com... Eu fui na tendita aqui abaixo. A 50 metros aqui da minha casa. Pero não havia mango. E sempre eles tem mango. E o mango vem do Brasil. E está muito, muito, muito rico o mango. Não é porque é do Brasil. Pero está muito rico. Ok. Eu vou anadir o luto de mais leite. Vale? Vale. Anadir o luto de mais leite. Agora eu vou deixar ergui-lo. Não. E de vez em quando eu tenho que mover-lo. Vale? Essa leite já está caliente e aromatizada. Vale? Com canela. Com cravo de la India. E pele de limão e lima. Vale? Essa gema. Essa gema. Essa gema de uebo de aboio-salo já no final. No final do processo do arroz colete. Onde eu aboio-salo. La gema. E o açúcar também de aboio-salo. Quando já tiver caça finalizado. Vale? O açúcar por penúltimo. A gema. Último. E o açúcar penúltimo. Aí eu postei um. Eu postei também no Face. E também no YouTube. Num. Num dibujo que eu fiz no cristal. Aqui no piso onde eu vivo. E claro. Estava. Muito tempo dentro de casa. Sem poder sair. Hacemos uma coisa. Hacemos outra. Hacemos uma coisa. Hacemos outra. E. Claro. E eu estudo. Claro. Estou estudiando. Estudo pela internet. E. Pero mesmo assim. Não é o tempo todo está estudiando. Então. Ah. Eu vou pintar esses cristal. Aqui em frente a minha casa. Para homenagear todos os sanitários. Polícia. Os nenos. Os maiores. Também são os campeões. Não. Os camioneros. Os supermercados. Essa gente toda. E. E postei. Quedou chulo. Quedou assim uma coisa. Infantil. Não. E. Imbissando. Pela primeira vez. E saiu. Saiu chulo. Quedou bastante. Bastante animado. A frente. Aqui do piso onde eu vivo. Vai me dar um pouco de trabalho. Despois para quitá-lo todo. Pero bem. O importante. É que está hecho. E. E de isso. De coração. Não. Muito bem. Um arrozito. Está começando a espessá-lo. Vale. E como. Como disse antes. Manhã. Eu vou estar cocinando em direto. Abas. Vale. O feijão branco. É. Falamos no Brasil. Feijão branco. E. Com ameixas. 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 E. Gambas. Vai estar. Muito rico. A mim me gusta de cocinar muito. Não. E agora eu estou aproveitando. Para fazer essas comidas totalmente. Tradicionales. Dos abuelos. Não. Porque também. Os abuelos também. Em cocina. Porque o. É. Afonso. Tem um irmão. Que tem 78 anos. Vai fazer 79 anos. Agora. É. Hace. Os carros. Espetacular. E o cocido. É. Quando. Às vezes. Quando vamos comer ali. Nisso casa. É. Ele. Ele. Que hace la comida. Sim. Ele que hace la comida. Está. Está. Muito rico. E ele me diz assim. Que tal chef. Está bem? Aí eu. Sim. Sim. Está muito rico. Porque me chama de chef. Porque me gusta sempre de estar cocinando. Olha. Olha. O arroz. É. Em peças. Já que dá cremosito. Vale. Por que? Porque eu não paro de mover o arroz. Tem que sempre estar movendo o arroz. Vale. Não. De loucura. Se for possível. Mas. Em círculo. Vale. Ao finalizar. Como eu comentei antes. Ao finalizar. Eu vou ir fazer o empratado. E vou quitar a foto. E subi-lo. Vale. Vale. E eu vou empratar com papaya. Vai estar muito rico. Aí já é um pouco mais de Tailândia. Não. Tailândia faz um arroz com leite. Espetacular. Arroz com leite e mango. Pero ele usa leite de coco. Sim. Sim. Quando eu estava. É. Levando uma cocina tailandesa aqui em Bigu. Não. É. Sim. Foi. Empecei a trabalhar nesse sítio. Nesse local. É. No dia 5. De enero de 2018. Não. Nesse restaurante tailandês. Que tinha. Tinha empezado a abrir a hora aqui em Bigu. Agora eu vou finalizar. Anadindo. O resto do leite. Vale. Aqui já está. O resto do leite. Agora eu vou deixar ele vir um pouco mais. E espessar um pouco mais. E vou anadir o leite. Aliás. Anadir o açúcar. Perdona. E depois apagar o fogo. E anadir. A gema de ruebo batido. Vale. Sim. Aí ali a gente fazia o arroz com leite. O arroz com leite. O arroz com leite de coco. Que está muito rico. Que é um. Que é uma pessoa. Que é. Intolerante. O leite. O lactoso. Pode tomar. Entende. E está muito rico. Então a gente. Sempre eu hacia. O arroz com leite. Não. E fazia um cremoso. De mango. Não. Para quedar. Diferente. Não. E realmente. Era um postre. Era um postre que vendia muitíssimo. Sim. Vendia muitíssimo. E também. Eu. Agora no meu atual trabalho. Que estou trabalhando. Que agora não estamos trabalhando. Não. É. Que estamos em. Que estamos aí. Com essa. Apademia. E estamos parado. E. Eu fiz um evento. Também ali. Para 120 pessoas. E. E de postre. Eles queriam arroz com leite. Então eu disse. Arroz com leite. De coco. E mango. Lhe encantaram. Realmente está muito rico. Esse mesmo processo. Arroz. E leite de coco. Nada mais. E o açúcar. Claro. Ao finalizá-lo. Ao empratar. Usamos. Como você queira. Cachito de mango. Ou em rodajas. Ou em tiras. Como queira. E está. Muito rico. O açúcar. Tipo. Aqui. Tipo. Tipo. Já deixei aqui um pouco de leite que eu vou colocar na minha gema e vou bater. Agora eu vou enxergar meu açúcar, vale? Enxergar o açúcar. Enxergar o açúcar, estamos vendo aqui uns 5 minutinhos eu já apago o arroz com leite, vale? Uns 5 minutos tudo mais, eu já vou apagar o arroz, vale? A altura do fogo. Quando o arroz começa a hervir, por exemplo, se eu pongo a 9, porque é uma placa de edição aqui, não? O máximo é 9. Eu pongo a 9. Ao hervir, eu barro a 7, vale? E aí eu trabalho com fogo a 7 e já está. Porque já correu temperatura e não há, como se diz? Não há mais que aumentar muito o fogo. Tu está entendendo? Porque quando o risco, mesmo assim, tu movendo, quando o risco deste arroz pegá-lo, não? E o arroz com leite queimado não é bom, não? Não é mais bom, não. Vale, vou... Vou provar aqui um pouco para ver como é que está de açúcar. Hum! Está espetacular de açúcar. Já puse 5,5 colheres de açúcar, 5,5 colheres de açúcar, vale? Mas se ele gosta mais doce, coloca mais doce, vale? Que não passa nada, vale? Mas para nós outros aqui em casa, diga bem. Mira que já começa, quer dar o arroz cremosito, vale? Já começa o arroz, quer dar cremosito, vale? O arroz já começa, quer dar cremosito. Eu já provei a hora de bolha apagada no meu arroz, vale? Aqui, eu já tenho minha leite, minha dima, que eu primeiro bati com açúcar, vale? E a Nadine... Olá, Carlos! Buenos dias, Carlos! Carlos é o professor do Instituto Carlos Rosas. Donde eu estudei em direção de cocina. Espero que esteja tudo bem, Carlos! Um abração, meu amigo! Vale! E aqui, eu ponho a Natila, leite, pouco a pouco... Ah, perdona! Leite não! A gema de ruebo, batida com açúcar e leite, pouco a pouco, vale? Muito bem! O fogo, o fogo já está apagado. O fogo do arroz, eu já apaguei o fogo, vale? Já apaguei o fogo do arroz, vale? A nadinha daqui e mesclando. Como se diz em português e em galego, misturando. Estou aqui misturando, misturando, finalizou. Uma gema de ruebo, chega... Uma gema de ruebo, chega. Uma gema de ruebo, chega. Uma gema de ruebo, chega. Uma gema de ruebo é suficiente, vale? Bom, já está aqui, o meu arroz. Cremocito Muito cremosito Vale? Ainda vai correr mais Corpo Maria José Ah Ok, Maria José Uma boa pergunta Maria José perguntou por que a Nadir o Ruevo Não, a Nadir solamente La Gemma de Ruevo Que a Gemma de Ruevo vai dar Aquele toquinho de sabor E uma textura E um color diferente no arroz com leite É como eu disse Eu estou fazendo um arroz de leite Totalmente tradicional De la sabuela É uma receita de uma senhora Que cuidava de abuela de seu Afonso Mira, já de muitos anos Mais de 50 Mais de 100 anos Essa receita é uma receita de mais de 100 anos Então é a Nadir La Gemma A Nadir la Gemma A Gemma de Ruevo Batida com açúcar A Nadir um pouco de leite E a Nadir no final Se vocês fazem isso Vocês vão ver o resultado Está muito rico Então o seu Afonso queria que eu chamou a sua irmã Na semana passada Para perguntar a receita E disse Ela era a receita E prometi que eu ia fazer essa receita Oi E enviaria o vídeo para ela Então essa receita não é minha Essa receita é Da senhora Que cuidava da abuela Do seu Afonso E seu Afonso já tem 76 anos Imagina De tantos anos Essa receita Estou Estou a ser justo Como ele me disse Ou Como aprendi a ser como ele Já há 7 anos Porque no dia 23 Estou de cumprimento Em Espanha 7 anos De Espanha Ou 7 anos Em Galícia Movo aqui um pouco mais Movo aqui um pouco mais E E aqui está Meu arroz com leite Cremoso Com gema de ruego E está Espetacularmente Rico E Ao empratá-lo Eu vou subir a foto Vale E espero que vocês tenham Desfrutado Com esse pequeno momento De distração E espero que vocês Desejam o melhor Para cada um de vocês Que está passando Nesse momento Confinado E pedimos a Deus Que passe pronto Para que podamos sair Para que podamos abraçar Os nossos queridos Como família Como amigos Volver a trabalhar Porque já me E acho muito De meu trabalho Porque a mim Me gusta De meu trabalho Me gusta De fazer o que eu hago Que é coziná-lo De verdade Me gusta muito E é isso Amigos Amanhã Amanhã Estaremos aqui De novo Ok Com a receita Que vai ser Abas Com amejas E Gambas Vai ser uma receita Muito rica Ok Que desfrute Desse final de semana Maravilhoso Como o máximo que pueda Vale Um beijão a todos E hasta E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã